Amiga, meu amor, parabéns pela nova temporada, Pouca no TVZ. Seja muito bem-vinda a essa casa que já me acolheu tão bem e eu morro de saudade sempre, sempre, sempre. Muito sucesso, muita felicidade nessa nova temporada do TVZ, eu tenho certeza que você vai arrasar. O TVZ vai ser incrível com você, boa sorte, sucesso, beijo. Pouca, meu amor, tô aqui pra te mandar um super beijo e uma excelente estreia nessa nova temporada do TVZ que você vai arrasar, eu tenho certeza que você vai arrasar, porque você manda bem demais. Meu coração tá aqui, ó, junto contigo e outra coisa, se for ter dança, me chama aí que eu vou, hein. Parabéns pelo programa e sucesso na sua nova caminhada, tá? Beijo, te amo muito e tamo junto. Pouca, boa sorte nessa nova temporada do TVZ, você merece demais, tamo junto. Um beijo pra galera do TVZ também, te amo muito. E é claro que aqui, vai te mandar um beijo e mandar muitas energias positivas pra essa temporada que já nasceu um sucesso, porque, queridas, Pouca é a mulher do poder, né? Oi, mamãe, tudo bom? Hoje eu queria te dar muito boa sorte, porque eu preciso um... um beijo. Olha, começar desse jeito, vocês querem acabar comigo. Fala, galera, bem-vindos ao TVZ Temporada Pouca. Vocês, olha, essa surpresa eu não sabia, mas tô até emocionada. Gente, muita emoção, amei esse vídeo, muito obrigada. Tô muito feliz de se estrear aqui como apresentadora do TVZ, do Multishow. Eu tenho um carinho enorme por esse canal. E eu tenho certeza que vai ser uma delícia fazer parte da família TVZ. E olha, meu coração Everton Juan, gente, quero apresentar pra vocês. A gente vai passar bons tempos juntos. Gente, quero mostrar pra vocês de cara. Olha este cenário, que coisa mais... Não é um cenário novo, um cenário especial para pessoas especiais. Não tá lindo? Tá muito lindo, eu amei isso aqui, gente. E nesse TVZ vai ser cheio de novidades. Teremos novos quadros, um montão de convidados, várias dancinhas... Do jeitinho que a gente gosta. E muita música, é claro. E chega de papo, porque eu já quero chamar minha primeira convidada. Ela. A musa da internet. Rainha dos cactos, que já morou comigo. Minha amiga, Juliette. Seja muito bem-vinda, amiga. Obrigada. Você que já apresentou o TVZ, que nós já estivemos juntas aqui também. Agora é minha vez, então me dê muita força. Ela tá com os olhinhos cheios de água. Amiga, eu tô muito feliz. Também tô. Vim desejar boa sorte, de corpo e alma, porque vai ser lindo. E todo mundo torce muito por você, porque você é maravilhosa. Obrigada, amiga. Eu tô até... Eu tô realmente aqui, ó, com... Tô muito emocionada, mas eu tenho certeza que hoje vai ser diversão pura. Vai ser lindo. A temporada vai ser maravilhosa. E obrigada por estar aqui comigo. Eu que agradeço. Estreia da nossa temporada Pocah, juntamente com a minha parceira, minha amiga, Juliette. Deixa eu falar com vocês aí de casa. Tá votando na nossa interatividade? A missão de vocês aí de casa é de bloquear o nosso musical exclusivo, o meu e da Ju. Então, tuita muito com a nossa tag, TVZ Pocah. Né, Ju? A gente, né? Vamos. Que moram juntas. Quer falar alguma coisa? Não, pra gente ir pra primeiro, só que eu lembrei que tem jogo. Tem jogo? Não tem problema, não. Então, ó, aí, ó. Mas vamos nessa força. Bota aí, hashtag. É hoje, tem Flamengo e Vasco. Não, eu... Hoje é Vasco e... É, Flamengo e Vasco. Tá torcendo pra quem? Flamengo, né? Vamos torcer pro Flamengo. O diretor tá um pouco alto. O quê? Eu tenho um sujo. Eu não tô ouvindo nada mais, né? Eu quero saber como é que tá a parcial. Bota aí, bota aí. Bota aí, bota na tela. Ó, 40%. 40%. O negócio tá bom. O jogo é só mais tarde, então a hora de votar é agora. Votar não. Hashtag. TVZ Pouca. Bora, bota pra subir, galera. Então, a gente que já morou juntas um tempinho. É, eu quero descobrir algum segredinho seu. Ficar mais. Mais? Ficar mais. Meu amigo. O Brasil quer saber, então... Você vê, tem duas plaquinhas aí. Você não quer descobrir, não. Você quer dizer o povo. A história é diferente. Mas tudo é, mas a gente veio aqui pra isso. Ah, vai. Pra expor, pra poder, né? Pra ter babado. Então, a gente quer saber os babados da sua vida aqui no TVZ. Esse aqui é o jogo Já Rolou, Tô Fora. Então, se já rolou, já rolou. Se Tô Fora, Tô Fora. Tô dentro se Tô Fora. Se Tô dentro, Tô Fora. Tá, vamos lá. Vou te explicar como é que vai ser. Vai tocar uma música, né? E aí, né, que fala sobre alguma situação, algum perrengue, alguma coisa. E aí, a gente tem que responder se já rolou ou se Tô Fora. E discorrer sobre... Ou só falar... Podemos falar também. Vou te perguntar. Temos. Tá. Essa é a parte mais legal. Tá bom. Ai, meu coração. Tá preparada? Não. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. E a plaquinha? Cara, eu nunca descobri que fui traída. Mas se eu fui, por favor, manda o direct aí que eu gostaria de saber. Agora, não. Se não sabe... Amiga, se não descobri até hoje. Eu gosto de saber que aí eu nem falo mais com a pessoa. Ah, com certeza ele vai chegar a ser, ô Juliette, eu te traí. Não. O povo contar. Ah, alguém contar sempre tem, né? Agora, uma vez, não foi uma traição. Não sei se é considerada uma traição. Eu tava numa balada, eu tava num relacionamento já terminando com o boy. Aí eu dei uma discutida com ele. Aí ele foi dar uma volta. Aí eu falei, eu vou olhar pra ver onde ele tá. Cheguei lá, ele estava pedindo o telefone de uma menina. Aí eu falei... Opa! Esse tapinha é maravilhoso. Três tapinhas aqui, ó. Aí ele, oi, tudo bom, não sei o quê. Aí eu falei, quem é a menina? Ele fez, é prima de não sei quem. Aí eu cheguei pra mim, eu fiz... Não é prima de não sei quem. A menina, não, eu. Ok. Enfim, foi assim. Mas eu não sei se é uma traição, mas eu peguei ele passando o telefone. Mas tu tem certeza, assim, que, tipo, assim, que tava rolando alguma coisa? Não, a menina me confirmou. Eu falei, amiga, sororidade. Sororidade aqui, eu e você, você e eu. Ele tava pedindo o seu telefone, ela disse, tava. Eu falei, valeu. Você não fez barraco, tá vendo? Não, eu fui na parceira, eu cheguei. A menina não sabia, né? Tá certinha. Certo. Sororidade, as mulheres unidas jamais serão vencidas. É isso. Muito que bem. Eu já já ganhei também os boizinhos, mas lá no passado, você tem que explicar, senão eu tenho que... O povo fica assim que é atual. Mas um animal sem chifres é um animal indefeso, então... Então é isso. Vamos pra próxima, vamos pra próxima. Atrás dos stories, você tá molhando o volante. E aí, amiga, já molhou o volante? Não. Eu não gosto de alimentar sofrimento, não, amiga. Eu sofro rápido e eu... Super rápido. Não seca assim, pra morrar e tchau. E não posta nada pra não dar moral, né? Porque eu acho que, tipo assim, não acho que... É isso aí, tava certíssima. Eu não fico sofrendo, você fica? Não, lá no passado, quando eu era mais imatura já, mas, né? Já rolou, não vou mentir. Eu tô lá no passado, quando eu era imatura, mas hoje eu sou uma mulher muito bem resolvida, então atualmente tô fora, não choro mais. É, não, tô agora não, não mais. Esse é o TVZ Temporada Pouca, nós estamos ao vivo com a rainha da internet, minha amiga Juliette, até rimou. Amiga, eu vou sentar aqui porque eu quero saber umas coisinhas. Hum, amor. E é logo de longe, que é pra eu não te matar, né? É, não, então, eu vou ficar daqui pra não correr o risco? A gente tá tão babado, amiga. A gente tá muito babado, cara. A gente tá combinando com o cenário, né? Rosa e roxo. E a gente não combinou. Não combinou. Dizem por aí que a gente combina, né, amiga? Tá. Fiquem off. Amiga, todo mundo tá louco pra ouvir o seu primeiro álbum de estúdio, minha dicção de centavos, gente. Me perdoa, primeiro dia de programa, a gente tá estreando, vou melhorar isso, eu juro. Todo mundo quer saber. Queremos spoilers. Tem música, as músicas são todas inéditas do álbum. Todas, todas inéditas. Eita. Conta alguma coisa, conta um segredo, conte o que ninguém sabe. Uma coisa assim, babada, que você pode contar, que você pode adiantar pra gente. Vai ter feat? Vai ter feat. Vai ter feat? A gente tá na dúvida em quantos. Em quantos? Minha falta, falou uma pessoa, um feat. Quando a gente escuta, quando a gente escuta a música, a gente já imagina uma pessoa cantando com a gente, quando é o feat. E eu imaginei algumas pessoas nesse, nesse disco. Eu não posso falar ainda quem. Não pode falar nenhum, um nomezinho. Ó, os cactos estão enfurecidos, estão enlouquecidos. Eu sei que eles, eu vejo muito, eles apostam muito, eles sugerem muita coisa e eles acertaram alguma coisa que falaram. É mesmo? Eles falaram um nome que realmente vai ter o feat, então... Primeira nome, a primeira letra do nome. Não pode. Não pode. E assim, vai ser autobiográfico, você vai contar a sua história? Eu procurei fazer o disco, quando não era falando sobre algo da minha vida, era algo que eu queria falar, algo que eu costumo falar, algo que eu penso, uma ideia. Mas assim, esse disco, ele é mais dançante, ele é mais animado. Porque o meu primeiro, ela era mais contido, era mais fofinho, era mais romântico. E eu tenho essa versão, mas eu não sou só isso. Eu tenho muitas outras versões, você está de prova e de testemunha disso. Então eu quero trazê-las nesse novo trabalho, tá bonito. Eu tenho certeza que tá bonito, quero te desejar muito sucesso. Eu já ouvi algumas músicas. Ouvi, ela tá dando de atriz. Então atriz, então galera. Eu queria muito arrancar mais coisas, gente. Não me matem, eu pude, eu tentei aqui o máximo. Mas quando tu escutou, ainda foram as primeiras. Isso. As primeiras. Agora já mudou muito. Porque vai mudando. Após o programa, você vai me mostrar tudo. Tá, fechado.